Beleza galera, estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez, como eu falei pra vocês ontem, aniversário do Among Us, hoje galera, sim, 5 anos e aí temos alguns brindes aqui bem bacana, tá? Mas são simples, tá? Então espero que vocês gostem do vídeo, vai ser um vídeo simples, rápido, só pra mostrar isso aqui pra vocês e a gente vai ver na partida como são esses brindes que a gente ganhou. Fiquem sabendo também até quando você pode pegar esses brindes. Então assista, que eu só vou falar no vídeo. Simbora! Bom galera, vamos lá então, olha só, temos aqui as novidades, olha só aqui ó, 15 dos 6 Among Us faz 5, 5 anos, festa em The Skelde, uhul! Peguem seus chapéuzinhos de festa, tripulantes, hoje é o nosso aniversário, para comemorar trouxemos algumas coisinhas divertidas pra vocês. Chapéu de balão grátis, comemore nosso aniversário de 5 anos com um novo chapéu grátis já disponível no seu inventário, quando você entra, você já pega lá, daí é só você confirmar. Novos cosméticos de festa, quer festejar a beça, óculos persianas e chapéus virote na Rave? Estão disponíveis em troca de jujubas na loja, também temos coisa pra comprar. Novos produtos, comemorem da vida real também, acabamos de lançar, e aí você clicando aqui vai pra uma página, onde tem vários, várias coisinhas ali pra você comprar, mas é só lá fora, então acaba saindo caro. Mas é bacana, tem um, tem um negocinho assim ó, que é um botão, que você só aperta só, achei legal, eu gostaria de comprar. Mensagem dos desenvolvedores, Forte Bass e Puffballs, deixaram uma mensagem de agradecimento para a comunidade, lê a versão completa aqui, vai tá em inglês, né? Mas vamos lá, obrigado por nos acompanhar nesses 5 anos incrivelmente caóticos e inesperados. Quando lançamos o jogo em 2018, nunca imaginaríamos que nossos feijõezinhos espaciais... Feijõezinhos? Não fala que é feijãozinho não, que feijãozinho é o do Fall Guys, mano. Mas vamos lá, espaciais se tornariam ícones globais. É aquela coisa, né? O verdadeiro jogo é a amizade que a gente faz ao longo do caminho, né? Que venham mais anos de sabotagem, Forte Bass, Puffballs United e toda a equipe Inner Sloth. Bom, vamos lá. Quais são as coisas que a gente ganha, galera? Primeiro são os chapéus, tá? Você pode vir aqui, ó. Esse é o 5 de 5, que é só uma estrelinha, sim, é só uma estrelinha. E ele muda de acordo com a cor do personagem, tá vendo? Muda também. E aí a gente ganhou esse virote na rave aqui também, que ele é cor fixa, tá? E aí vamos dar uma olhadinha pra gente comprar. Vamos na loja. A gente pode vir aqui, ó, em chapéus. E aí, daquele chapéu que a gente tem ali, né? Pra mim é um sabre de luz isso aqui, mas enfim. Tem outras opções aqui pra gente comprar também, tudo por 500. Então o que você precisa no máximo aqui, ó, é 1.000, 2.500, você já compra tudo. Detalhe, detalhe. Eu acho que isso aqui pode continuar na loja, eu acho. Porém, isso aqui, galera, esses chapéus aqui, esses dois, se eu não me engano, pelo que eu entendi, você só vai pegar hoje, tá? Hoje, dia 15. Por isso que eu tô até gravando e postando agora. Hoje, dia 15. Então você entrou, pegou esses chapéus. Se você não entrar, você não consegue mais, tá? Talvez de outros modos. Talvez de outros modos. Mas tá na Steam aqui também, tá? E aí você pode dar uma olhada aqui, ó, Happy Bird Among Us. Daí aqui ele fala, ó, aqui é uma data especial que a gente comemora hoje. Eles fizeram até uma livezinha também na Twitch com a galera lá. E aqui ele mostra, eles mostram também, ó. Tenha certeza de fazer o login em breve, né? Logo. Isso daqui, esse drop, né? Essas recompensas só irão até dia 15 de julho. Ah, julho. Que tristeza. É julho, galera. Descarte o que eu falei! Descarte o que eu falei! Vai até 15 de julho. Então se você entrar, você vai pegar essas duas recompensas de graça até dia 15 de julho de 2023. Então você, tá? Então você pode pegar. Isso daqui são as roupas também, que daí a galera... É roupa e outras coisas que o pessoal lançou. Eu queria isso aqui, ó. Queria comprar isso aqui, beleza? Beleza? Beleza. Os caras lançou até calça aqui, ó. Mas vamos lá. Então vai até dia 15 de julho, galera. Eu tinha lido errado, beleza? Vocês podem pegar à vontade aí. Mas vamos comprar. Quero comprar aqui chapéu. Vamos comprar esse. 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 Eu geralmente não compro nada, tá? Eu geralmente não compro nada. Vocês podem ver que tem aqui. Eu queria comprar esses mais caros, mas eu tenho que ficar jogando, né? Mas tá aqui, ó. Qualquer coisa. Dá pra comprar. Show de bola. Queria comprar esses daqui também, ó. Mas eu uso verde mesmo e é isso. Mas vamos lá, galera. Então, olhando aqui o inventário, temos tudo certinho, ó. Virote na rave. Aí amarelo, roxo, rosa, laranja e ciano, beleza? Mas eu vou com esse grátis aqui mesmo. E a gente vai jogar uma partida pública. Exatamente. Vamos buscar aqui. Começando então, galera. Vamos jogar um... Esqueci o nome. Um pega-pega. Hide and Seek. Tá? E olha só. Eu acho que eles poderiam ter feito um negocinho aqui no mapa, né? Poderiam ter feito um negócio no mapa, igual tem no Halloween. Essas coisas. Eu acho que fica legal. Mas, aparentemente, eles não fizeram. Eles poderiam ter feito uma comemoraçãozinha. Ou, tipo assim, por exemplo, pegar uma das salas e colocar algumas decorações ali de aniversário. Eu acho que seria bacana. Ou até mesmo aqui na cafeteria, né? Uns balões e tudo mais. Eu acho que ficaria legal. Só pra dar uma atenção a mais. Acho bacana, tipo assim, eles terem dado a roupinha, tá? Os chapéus e tal. Porque acaba sendo algo limitado. Eu acho bacana. Tipo assim, a pessoa que participou dos cinco anos de aniversário de vida, né? Do Among Us. Acho bacana. Mas eles poderiam ter feito uma comemoraçãozinha e depois eles... Só tirar. Tipo, aqui um balão com cinco. Eles poderiam dar mais uma atençãozinha pro mapa. Sei lá. Fazer umas coisas mais diferentes, sabe? Mataram aqui, rapaz. Espero que tenha matado agora, porque daí ele não vai voltar tão cedo. Eu acho, né? Mas acho que eu já vou terminar minhas tasks aqui. Nossa, ele matou uma galera aqui, viu? Acabou. Acabou. Nossa, ele matou três. Bom, temos três dutos. Então, dá pra sobreviver. Eu acho que é até legal ficar aqui também, né? Quanto tempo é? Beleza. Acho que é uns cinco segundos. Só ficar aqui. Ó, dez segundos. É só se esconder duas vezes aqui, ó. Vou se esconder duas vezes. Vou se esconder duas vezes, que daí já é vitória. Ó lá. Ih, 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 ih. Pronto. Acabou. Ele demorou muito pra matar a galera, né? Daí ele demorou pra pegar a localização de mapa. E ó, e aí é jogando, galera. Pra você ir pegando os bins, os feijõezinhos aqui, né? Esses feijõezinhos aqui. Pelo menos eu já recebi minha recompensa. E aí depois você compra lá, tá? Vamos jogar mais uma? Parece que o servidor tá meio lagado, galera. Eu caí de uma sala ali. Galera tá caindo de outra. Tá demorando pra startar. Mas vamos ver se a gente consegue. Ó, tá vendo? Tá demorando? Ah, é outro mapa. Agora que eu vi. Tá bom. Nossa, faz tempo que eu não jogo esse mapa, hein? Faz tempo que eu não jogo esse mapa. Eu não tenho o TESC aqui na sala de amostras, então não vou nem entrar lá. Só fazer tudo rápido. Só fazer tudo rápido. Aqui. Aqui. E... Morri. Vai voltar? Não vai porque não tem coragem. Foi driblado. Bora. Falta 1 minuto e 20. Usei um duto já e... Terminei minhas TESCs. Deixa eu pensar onde pode ser o melhor lugar pra ficar. Eu acho que é aqui, ó. Eu acho que aqui é o melhor lugar se bobear. É, mas aqui daí tem dois lugares, né? Tô pensando. Pode ser aqui. Geralmente ele vai passar aqui em cima. Tá passando aqui em cima. Mas aqui também é um bom lugar, viu? Aqui é um bom lugar também. Ai, mano. Que susto. É, talvez não seja tanto. Ah, é o mesmo lugar. Não lembrava que era essa conexão que fazia. Tá, mas vai depender de quanto... Eu posso tentar ficar escondido aqui, né? Eu posso tentar ficar escondido aqui. Será que dá certo? Será que vai dar certo? Eu não sei que velocidade que ele tá. Ele vai vir agora. Acho que ele vai acompanhar agora esse ping aqui. Tá longe. Se ele chegar perto e não tiver ping, eu acho que ele não me mata. Eu acho que ele não me mata. E tá indo atrás do outro. Olha, tá lagado. O tempo tá voltando, galera. Tava 15, foi pra 16 e voltou pra 15. Ai, cara. Eu já tinha entrado no duto, cara. Nossa, eu já tinha entrado no duto, mano. Esse lagzinho aí me matou, mano. Sacanagem. Mas tá bom. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi mais pra mostrar mesmo essa novidade aí dos 5 anos de Among Us, tá? Então, teve muita coisa, quer dizer, não teve tanta coisa nesses 5 anos, mas foram 5 anos bem bacanas. Apesar que eu conheci o Among Us em 2019, né? Que foi quando lançou pra PC, se eu não me engano. Cara, esse jogo, querendo ou não, mudou a vida de muita gente, que nem eles falaram, inclusive deles, né? Então, muito bacana. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Não se esqueçam de logar até dia 15 de julho pra vocês conseguirem essas recompensas aqui. E comprem lá na loja também, porque pode ser tempo limitado. Eu acho que não vai passar do dia 15 aqueles itens da loja também, beleza? Então, muito obrigado. Eu espero que vocês na próxima. Valeu, um abraço do Eric. Falou. 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 Falou.